O mesmo de sempre, por favor. Em Juiz de Fora acontece de tudo um pouco. No único dia, por exemplo, pode fazer muito calor ou até mesmo muito frio. E de repente o tempo pode fechar e você tem que tirar o guarda-chuva da mochila. Em uma terra em que um único dia pode ter as quatro estações do ano, o cenário musical também é bem eclético. No carnaval, por exemplo, o samba e as marchinhas invadem as ruas da cidade e envolvem todo mundo. Mas não é só para o samba que a cidade tem espaço. Aqui tem música para todos os gostos. O rock'n'roll é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 40 e rapidamente conquistou o mundo. Em Juiz de Fora, um grupo completamente apaixonado pelo gênero do rock'n'roll criou um ponte que reúne essa galera para ouvir rock e louvarem a Deus. A Igreja Caverna do Rock une música e fé em louvor a Cristo. Localizado em um galpão no bairro Vitorino Braga, tudo começou há muito tempo quando um grupo de amigos ouvia rock e resolveu fazer uma oração. A partir de então, com o propósito de aliar a música à fé, os encontros passaram a acontecer na Praça Gassis, no bairro Mariano Procópio. Lá, as pautas eram Jesus e o respeito ao próximo. Pouco tempo depois, após outras transferências, o Ministério Caverna do Rock alugou o galpão que funciona até os dias de hoje. A fé move montanhas. Tostói dizia que a fé é a força da vida. Se o homem vive, é porque acredita em alguma coisa. Fé que movimenta, fé que cura, fé que faz com que a gente siga em frente. A fé é subjetiva. Em tempos de muita intolerância religiosa, ter liberdade para escolher o que acreditar e no que ter fé é um grande passo. Cada um com sua fé, sua crença, sua religião. Não é a fé que move o mundo, é a fé que move cada um de nós. É aqui que as pessoas buscam uma aproximação com Deus. A Catedral Metropolitana está localizada no centro da cidade. E a sede da Arquidiocese de Juiz de Fora. É com essa fé que o futuro de muitos brasileiros começa aqui. De letras à engenharia, de enfermagem à medicina, todos os dias novos sonhos se constroem. A Universidade Federal de Juiz de Fora foi criada em 23 de dezembro de 1960 por ato de então presidente Juscelino Kubitschek. No final da década de 60, mais precisamente em 1969, foi construída a cidade universitária. Nós somos chamados de cariocas do brejo. O motivo é que em algumas redes sociais os internautas brincam com o fato de que Juiz de Fora não tem uma boa praia. Mas aqui nós temos muita cultura. Exemplo disso é o Museu de Malacologia, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. No início da década de 50, o médico da Marinha do Brasil, o doutor Mauri Pinto de Oliveira, deu início à coleção de conchas. Em 1969, a coleção, que à época então contava com 8 mil conchas de diversas partes do mundo, foi doada à Universidade Federal de Juiz de Fora. Aos poucos, o acervo foi se multiplicando. Foi aí que a universidade reconheceu a importância da coleção e construiu um prédio no Instituto de Ciências Biológicas que abriga o Museu Malacologia e o Herbário. Anos depois, em 2002, foi criado o Núcleo de Malacologia, que ganhou estrutura própria. E após a sua morte, como forma de reconhecimento de todo o seu trabalho, ganhou o nome de Museu de Malacologia Professor Mauri Pinto de Oliveira.